Pelo corte de cabelo e o desenho da sobrancelha, ele queima? Queima! Eita! Eita! Ô racinha, viu? Agora, será que não tem uma moça, uma namorada que diga assim Ó, isso tá feio Tá feio, não tá na moda não Corta esse cabelo dele que é feito um homem, corta É umas presepadas, é uns desenhos que eles fazem Tem uns que fazem um desenho no calçamento, é um paralepipo, né? É uns desenhos Tem uns que botam a marca, é patrocinado É Nike, é? Patrocinado Tenha vergonha, rapaz Corte cabelo feito um homem, se vista feito um homem, vai atrás de emprego, rapaz Vai atrás de ocupação, rapaz É aquelas bermudas de veludo, catinhosa, né? De veludo Dois brinquedos, diamante na orelha Os diamantes, é original, né? Aqueles diamantes de feira, original, né? Falar disso Vai ter que entrar na peia, vai ter que entrar na peia E esses cabra barucelos de brinquinhos na orelha De novo Vai ter que entrar na peia, vai ter que entrar na peia E esses cabra barucelos de brinquinhos na orelha Nozegues, nozegues Tá bom?